A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sim. Claro. Como deseja, Vossa Majestade. Vossa Majestade. Oh, minhas amigas. Amigas? Acho que você disse que éramos inimigas. É, foi o que eu ouvi. Ed? Não, não. Olha, deixe-me explicar. Não, não. Vocês não compreendem. Não, eu não conheço. Não, eu não conheço.